E aí pessoal, tudo bem? Vamos ver mais uma mansão no litoral e dessa vez aqui em Clearwater no Golfo do México. Mas hoje nós vamos mostrar uma mansão de verdade. Quer saber o tamanho dessa casa? 850 metros quadrados. Olha o tamanho dela. São seis quartos, sete banheiros, elevador e quatro andares de casa. Olha, logo na entrada você já entende o que eu tô falando. Olha, olha a imponência disso. Toda a fachada revestida com siding, né? Essa casa é uma casa com tema de litoral, super bem cuidada. Foi construída em 1996. Olha o pé direito que nós vamos encontrar lá dentro, ó. Quatro metros de altura. Olha essa porta, que coisa linda. E olha o que eu te falei, ó. Já começa aqui com o pé direito do Golfo. Olha que bacana. Mas vamos conhecer o coração da casa, ó. Eu já gostei que ela é toda em porcelanato polido, né? Coisa que o brasileiro gosta bastante. Esse espaço aqui, ele tem uma cozinha modesta, pequena. Ele, na verdade, é uma área social aqui no primeiro andar. Ele serve só pra atender a piscina que tá aqui. E olha que piscina fantástica, tá vendo? Além de grande, né? Bonita, bem conservada. Olha, quando tem essa piscina, olha, quase 15 metros por quase 8 ou 10 de largura. Aqui eu ainda tenho, olha, um deck de madeira, que na verdade, ó, são aqueles decks de poliéster, tá vendo? Isso aqui dura a vida toda. Se você viu água ali, viu casas do outro lado, deve tá curioso pra saber onde eu tô. Então eu tô em Clearwater, não de frente pro mar, mas de frente pra um canal. A uma milha daqui, você tem saída pro Golfo do México. E essa é a casa perfeita pra quem gosta dessas duas coisas. Vista pro mar, olha, você tem uma prainha ali particular também, dá bem pra você tomar um banho nessa água, que é limpinha. Mas também, pra quem é apaixonado por barco, tá vendo? Aqui no canal, o calado é bem profundo, você pode ter qualquer barco, de qualquer tamanho. Então você pode parar o seu barco aqui, se ele for grande, ou até se ele for um pouco menor, ó, nesse lift. O lift é um elevador, né? Então você pode chegar com o seu barco aqui, estacionar e eletronicamente tirar ele fora da água. E dá facilmente, olha, pra ter um barco aí de 40, 35, 40 pés. Essa casa é pra quem é apaixonado pelo mar e quer sair de casa aí todo dia, toda semana, né? Com frequência pra navegar, né? Ou pra pescar. Aqui no Golfo tem muito peixe. E aqui, eu volto pra cozinha social, né? E ali eu tenho a suíte de hóspedes da casa. Vou ser um entrevista incrível que tem. Olha, que charme que é isso, tá vendo? Esse tipo de teto, né? Com madeira aparente, pintado de branco, é muito artesanal, muito praiano. E preciso te falar mais alguma coisa? Não, né? É só você ver a vista que essa suíte tem, o acesso que ela tem, né? Pra piscina, pro deck, até pro barco. E ela hoje é usada como um quarto de hóspedes aqui da família. E aí, tá gostando do que você viu até agora? Então já deixa o seu like aí no vídeo. Mas se prepara, porque agora você vai ter uma grande surpresa. Nessa porta aqui eu tenho o elevador da casa. E olha, esse elevador, ele tem três portas, tá vendo? Ó, desse lado, desse e desse. Pra parar em sete pontos da casa. Então, e agora nós vamos sair por essa porta. E nesse nível, essa é a porta que dá acesso, né? A esse andar. E aqui eu tenho muita coisa pra te mostrar. Mas eu quero dar destaque nesse ambiente aqui, que é a sala de família integrada com a cozinha. Sabe o quanto tem aqui? Doze metros de largura por oito ou nove, né? De comprimento. É muito grande essa sala. E você viu a vista que a gente tem? Olha, vem aqui dar uma olhadinha ali só. Que fenomenal, pessoal. Tá vendo aí? Toda a sala, né? Com vista pro canal. Com essas palmeiras maravilhosas aqui que a gente tem, né? É realmente um estilo de vida, assim, muito gostoso. E aí, essa sala aqui, sim, atendida por uma cozinha compatível com o tamanho da casa. Como você tá vendo, né? Muita bancada, bastante armário. Pé direito de três metros e pouco. Eu gosto muito de janelas redondas no litoral, porque lembram escotilhas dos barcos, né? E se você reparou aqui, essa casa, olha, é uma cozinha gourmet. Você tem appliances de alto nível. Aqui eu tenho um fogão da casa de nós. E aqui eu tenho um segundo fogão de apoio, olha. Bem bacana. A ilha, bem grande, né? Olha aqui, eu tenho um rechô pra deixar comidas aqui aquecendo. No final da cozinha, eu tenho ainda uma copa, como você tá vendo aqui, olha. Com uma geladeira de apoio, mais bancada. E aqui uma tampa de bar, né? Com mais uma pia que serve de copa. Bom, e a copa se conecta com uma sala de jogos, né? Você pode usar pra várias coisas. Aqui ela tá com uma sala de TV, mas eu acho que é o mais apropriado. Uma sala de jogos que volta, então, pra sala principal que a gente tá. E completa esse segundo piso da casa. E aí chegamos, né? No terceiro andar da casa. Eu achei que eu já tinha visto o melhor que essa casa tinha a oferecer. Mas não. O fator uau tá aqui. Pessoal, o que é essa suíte master? Com esse janelão aqui pro mar. Olha que coisa mais linda. Quer falar de tamanho? É muito grande. Nós estamos falando de 8 por 8. Só na suíte master. Então você vê uma cama king size, olha. Mirando esse mar maravilhoso. Você tem um sofá de três lugares. Você tem estantes pros seus livros, né? Esse é o banheiro da master, pessoal. Eu nunca tinha visto um banheiro. Olha como é isso. Primeiro, muito bonito. Já vi vários banheiros bonitos, olha. Com banheiras assim, sofisticadas, né? Mas o banheiro com um sliding door, né? Que dá pra uma sacada. De frente pro mar. Com duas espreguiçadeiras aqui, olha. É realmente um convite pra sentar, relaxar e passar o resto do dia observando esse visual incrível. Eu ainda tenho muita casa pra mostrar pra você, olha. Inclusive, olha aqui o banheiro da master. Que chique, que é bonito, olha. Grande, todo ele em piso, travertinho, né? Travertinho também até no teto, inclusive, olha. E vidro blindex, tá vendo? E um chuveiro terapêutico, olha. Bacana. E um quarto desse tamanho merece um closet grande, não merece? E é isso que eu encontrei aqui pra te mostrar, olha. Que closet bacana. Todo de imóveis planejados, né? Em tom de madeira. E ele tem uma opção muito legal de pocket door, tá vendo? Se você deixar aberto, você integra o suite master ao quarto das crianças, que é exatamente onde eu tô agora. Vamos dar uma olhadinha, tá vendo? Mas esse é um quarto dos filhos, né? De crianças. Olha que cama bacana. Uma Kimi Sizer. De plataforma bem grande. Num quarto que é 6x5, mais ou menos. Bem pra crianças mesmo. E aqui eu voltei pro segundo quarto de criança, né? Dos filhos. Que também é uma graça. Olha que bonito. E você repara. Essa casa com uma mansão. São quartos todos grandes. Esse daqui 5,5 por 4, né? Cheio de closets. Olha. Como você pode ver aqui, tá vendo? E ele é uma suíte, né? Esse é o banheiro desse quarto. Todos os banheiros aqui, né? Você vê que tem chuveiros, olha, incrementados. Olha esse. Também tem os jatos terapêuticos, olha. E olha essa porta box, que interessante. Tá vendo? Você fecha ela porque a hora que liga aqueles jatos ali, parece um lava-jato, né? É água pra todo lado. Pessoal, hoje eu tô camelando aqui pra mostrar uma casa bonita pra vocês. É a quarta escada que eu tô subindo. Então eu mereço o seu like, meu mereço. Deixa o like aí no vídeo e vamos ver o quarto andar dessa casa. Esse é o sexto quarto da casa. É o mais alto. Olha, e mais uma vez é um quarto enorme, né? Seis metros por quarto. Uma cama queen, né? Duas poltronas super transadas, olha. E essa vista incrível que você compartilha comigo agora. E você tá vendo? Aqui passa de tudo, olha. Passam barcos bacanas. Olha esse cara com essa prancha aí, quase que voando, né? Por cima da água. E ali agora, ó. Essa é uma atração aqui de Clearwater. Tá vendo ali um quiosque passando, flutuando? Esse é um bar que tem aqui, né? No final de tarde, você embarca nele. Então você vai tomando uns drinks. Pra onde ele tá indo? Ele tá indo pro Golfo do México pra assistir o pôr do sol, que é o mais bonito da Flórida. Por isso, eles construíram esse rooftop, né? É o que a gente chama de laje. A casa tá a duas quadras da praia, né? De frente pro canal. Ali é o Golfo do México. E ali tá o sol. Que daqui a uma hora e meia, vai se pôr no mar. E olha, dá uma olhadinha como fica o Porto Sol aqui em Cleória. É a coisa mais linda. Se você tiver em Orlando e quiser conferir, vem passar um fim de tarde aqui em Cleória. Mas vem no finalzinho da tarde, seis horas. Eu garanto pra você, é uma viagem, é uma experiência que vai valer a pena. Bom, mas eu sei, sempre tem gente que deixa nos comentários dos meus vídeos dizendo que só não compra essa casa porque tem muita escada. Então, sinto lhe informar. O elevador serve os quatro andares da casa. Então, vamos descer de elevador agora. Pra quem eu recomendo essa casa? Pra quem quer morar aqui em Cleória. Realmente, essa não é uma casa pra passar a temporada. Enfim, você pode investir. Ter uma casa como essa pra temporada, legal. Mas eu acho que ela foi feita pra aquelas pessoas que querem morar aqui em Cleória, né? Tá pertinho de Orlando. Uma hora e meia, uma hora e quarenta. Uma cidade turística que tem a praia sempre eleita entre as melhores dos Estados Unidos. Essa casa, tudo isso que eu te mostrei e mais o Golfo do México todinho pra você pode ser comprada por 2 milhões e 400 mil dólares. E eu sei que o vendedor tem pressa de vender, tá? Então, eu acho que se você quiser comprar, quiser fazer uma oferta perto de 2 milhões, talvez um pouquinho menos, a gente tem chance de comprar esse imóvel, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece aí, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma olhadinha aqui no canto direito. Se tiver uma palavrinha em vermelho, é só clicar e logo depois clicar no sininho. Assim, o YouTube vai te avisar sempre que eu lançar um vídeo novo. E aí, você me conhece. Eu sou Ricardo Molina, sou broker da Talent, sou imobiliária aqui de Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo.